Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é dia de receita fácil demais. Hoje eu vou fazer uma das receitas mais fáceis do canal aí. Vamos fazer um empadão aí de palmito e mais alguns ingredientes. Ele não precisa nem de fazer recheio. O recheio é só misturar lá e colocar. Não vamos ter que fazer na panela não, ficar aí fervendo, cozinhando, nada não. É super rápido e uma delícia, gente. Um recheio aí maravilhoso pra você fazer aí, né? Pra visita, né? No final de semana aí, fazer de sua casa aí pro jantar. Super prático. Então vamos lá, vamos a receita. Vamos precisar aqui de uma latinha aqui de manteiga. Eu tirei a minha aqui mais cedo pra ela ficar molinha. Tava na geladeira e ela tá bem molinha. Eu vou fazer com manteiga, mas se alguém quiser fazer com margarina pra ficar mais barato, pode fazer que vai ficar bom também. Então vamos rapar aqui tudo pra não desperdiçar, né? São 200 gramas. Vamos colocar um pouquinho de sal. Uma colherzinha aí, mais ou menos, uma colherzinha de café de sal. E vamos colocar dois ovos. Dois ovos inteiros. E vamos colocar um pouquinho de água. É um terço de copo de água. Cerca aí de 70 ml de água. É bem pouquinho a água. E essa massa não vai nenhum tipo de fermento. Então vamos já despejar a farinha de trigo. E vamos mexendo aqui. Uma massa super fácil e prática de fazer. Essa massa é uma delícia, gente. Aquelas massas que desmancham aí na boca. Vamos com a farinha de trigo até dar o ponto. Essa massa, lembrando, não pode sovar. Ela é só misturar mesmo os ingredientes aqui até dar o ponto. Não precisa sovar e não pode sovar. Então vamos misturando aqui até ela ficar bem firme. Já deu ponto aqui na massa. Gastou aí 300 gramas de farinha de trigo. Veja que é uma massa que fica quebrando. Ela não dá liga. Ela fica quebrando. Isso aqui vai ficar desmanchando na boca. Então vamos deixar essa massa aqui descansar. Pelo menos aqui por uns 5 minutos. Para a gente começar a fazer nosso empadão. Vamos aguardar. Bem, nossa massa já descansou aí uns 5 minutos. Eu vou usar aqui uma forma dessa de vidro. Para fazer o empadão. Vocês podem usar qualquer forma. Pode usar forma para bolo de alumínio. Qualquer tipo de assadeira aí. Então vamos pegar aqui uma parte da massa. Que é muito fácil de abrir aqui. A gente vai colocar um pedaço da massa aqui dentro. E vamos pressionar aqui contra a forma. E vamos abrindo. Aí você se define aí a grossura da massa. Eu vou colocar aqui uma massa média. Eu não vou colocar fina demais e nem grossa. E vai abrindo. Deixa sobrar uma bordazinha para cima aqui. Além da forma. Pelo menos um pouquinho. Para facilitar depois para a gente fechar. Aí abriu uma parte. Vamos pegar mais massa. E vai apertando. Elas vão emendando aqui na outra que você já pôs. Super simples de fazer. Muito simples mesmo. E vai forrando a forma. Vocês tenham cuidado aí para ficar mais ou menos aí da mesma espessura. Não ficar uma parte aí mais grossa. Outra mais fina. Tô faltando um pedacinho igual ficou aqui. Põe mais um pedacinho e aperto. Essa massa ela aceita muito bem fazer emendas. Ela não vai abrir depois. Então vamos fazendo aqui até. Forrar toda aqui a forma. Vamos. Vocês já viram. É super simples. Tem segredo nenhum. Só ir pondo e apertando. Até forrar aqui todo. Toda a forma. Qualquer forma que vocês forem usar é do mesmo jeito. Tanto faz. Pode usar a forma de alumínio aí. Que vocês vão conseguir abrir da mesma forma. Só pondo e pressionando. Muito bom de fazer. Esse aqui é um lanche aí que vocês fazem em poucos minutos. Resolveu aí não fazer janta hoje. Preguiça de fazer aquela janta. Faço uma torta dessa aqui. Um empadão, né? Super prático. Tenho certeza aí que toda a família vai gostar, né? É saudável. Tá caindo uma chuva aqui em Goiânia que veio pra refrescar o calorão. Mas uma chuva grossa. Acho que dá até pra vocês ouvirem aí no microfone. Já estamos terminando aqui. Como eu disse, bem fácil mesmo. Bem rápido. Estamos aqui já no finalmente. Mais umas beiradinhas aqui. E essa massa não tem problema. Se vocês quiserem fazer grosso. A massa mais grossa. Não tem problema. Porque ela é saborosa. Ninguém vai reclamar que está com muita massa. Porque é bem saborosa. Pronto. Já está todo forrado. Como vocês podem ver. Super forradinho aqui. Não ficou nem um buraquinho. Então vamos ao recheio. Como eu disse. Não precisa de levar pra panela. Nem nada. Eu tenho aqui o palmito. Já escorriu a água dele. A água da conserva dele. Já escorriu. Vamos estejar aqui dentro. Diretamente aí. Dentro da forma. Vai evitar aí de fazer mais bagunça em panela. Eu tenho milho. Milho de conserva. Esse milho de latinha. Tenho aqui 100 gramas de milho. Vamos espalhar aqui. Esse aqui vai ficar muito bom. E tenho a ervilha também. A ervilha de latinha. E vamos colocar 100 gramas também. Tudo é pouquinho. Um pouquinho de cada. Para ficar diversificado aqui. E vou colocar 100 gramas também de azeitona sem caroço. Está escorrido também. Todo escorrido aí. A caldinha ainda conserva. E vou colocar um tomate. Tomate picado sem semente. Deve tirar a semente dele. Para ele não dar aquele excesso de líquido. Quando assar vira muito líquido. Então, tira aí a semente. E vamos agora com a mussarela. A mussarela cortada em cubinhos. A mussarela é um pouquinho mais. Eu vou colocar 150 gramas de mussarela. Picado aí em cubinhos pequenos. Se vocês quiserem. Pode ralar também. Eu gosto de cubinhos assim. Fica bem fácil, né? Mais fácil. Não precisa sujar nenhum ralo. E por último aqui. O requeijão, né? Vamos precisar aí de requeijão. Desse comum aí. Que vende em qualquer supermercado. E o requeijão cremoso. Vamos abrir aqui. Rapar aqui a tampinha. Para não desperdiçar nada. Tudo tão caro, né? A gente não pode desperdiçar. Então, vamos. Tirar aqui. Ele está bem durinho ainda. Que estava na geladeira. Depois que quando assar. Ele vai derreter. E vai misturar aí, né? Completamente. Com todo. O restante do recheio. Vamos. Pegar mais um. Que eu vou colocar dois copos. E vai ficar muito bom. Mas vocês não tenham dúvida disso. Vai ficar muito bom. Um recheio super prático, né? Um recheio super prático, né? Não tem que preparar aí em panela, nem nada. Porque você ganha tempo. E vai ficar gostoso, gente. Vai ficar gostoso. Vocês podem fazer que é garantido. Então, vamos esparramar aqui. Todo. O requeijão. Bem certinho. Quem quiser fazer isso aqui para vender também, ó. Faça naquelas formas descartáveis de alumínio. Muito bom. Agora eu vou preparar aqui para a gente abrir a massa da tampa. Para a gente tampar. A de tampar é um pouco diferente. Não é do jeito que a gente fez. Agora não tem como fazer daquela forma mais. Então, vamos preparar aqui. Eu vou desocupar aqui a bancada para a gente fazer a parte de cima. Bem, vamos fazer aqui a parte de cima, então, da nossa empadão. Vamos pegar aqui um saco de plástico. Eu abri um saco de plástico desses grandes. Vamos colocar aqui a massinha que sobrou aqui no centro. E vamos fechar. Vamos apertar aqui com a mão ao princípio. Depois com o rolo. Super fácil. Vai com o rolinho e abre. Não é segredo nenhum. Super fácil. Abre aí mais ou menos do tamanho lá. O nosso empadão da forma. Abre um pouquinho maior, né? Para sobrar. Mas melhor sobrar no tamanho do que não dar. Então, vamos levar aqui para cima da forma e virar. A gente retira o plástico. Bem fácil. Se vocês quiserem fazer a parte de baixo desse jeito aqui também, pode fazer. Mas eu acho bem mais prático fazer daquele outro jeito. Fazer só a parte de cima assim. Vamos tirar aqui o excesso. Sobrou aqui. Agora vamos fechar. Vamos apertar aqui. Vamos unir a parte de baixo com a parte de cima. Vou tirar aqui um pouquinho aqui do excesso. Vamos apertar e unir. Bem certinho aqui para não vazar nadinha do recheio. Já unido, vamos dobrar. Como se dobra o empadão. Pega aqui, aperta e dobra. Apertou aqui já com o outro dedo e dobra. Vai apertando e dobrando. Coisa mais simples de fazer. Muito bom de fazer isso aqui. Muito fácil. Aperta e dobra. Vamos virar aqui. E aí como não tem segredo. Isso aqui qualquer pessoa vai ser capaz de fazer. E vai ficar bom. Fazem aí esse empadão aí no final de semana. Ou almoção aí no domingo. Ou jantar aí. Que vocês vão ver o quanto vai receber elogios. Que fica muito bom. Quando a pessoa fala, não, vai demorar fazer. Aí você já vai estar chegando com ele pronto. Muito prático. Aí pronto. Já está fechadinho. Super simples. Pode fazer um furinho aqui no meio. Alguns furinhos. Dois furinhos. Para não encher de ar. E ficar feio. Vou fazer uns furinhos aqui. Agora eu vou preparar para assar. Vamos pré-aquecer o forno. E preparar aqui para assar. Vamos lá. Bem, temos aqui uma gema. A gema minha aqui hoje está bem amarelinha. E vamos pincelar com a gema. Vai ficar bem bonito o nosso empadão. Para chamar atenção mesmo aí. Uma sugestão aí, ó. De vendas. Para quem quer vender. É muito fácil você calcular o preço de empadão assim ou torta. Você não precisa nem de pesar. Você faz a conta aí de quanto você gastou na receita. Todos os ingredientes. Tudo. Faz o cálculo. Anota. Vamos dizer que ficou aí por R$20. Se ficou por R$20, você vende por R$40. Você vende por R$40. Se ficou por R$10, vende por R$20. Assim por diante. Que vai tirar lucro. E vai ficar bom para quem compra. Porque geralmente empadão, tortas em geral. Torte de camarão, palmito. Fica caro. Ela não fica barata. Então, a melhor forma de calcular o preço para vender é esse. Eu faço assim, né. Só uma sugestão. Então, vamos levar aqui para o forno. O forno já está quente. Vamos colocar aqui. Eu regulei aqui em 200 graus. Está em 200 graus. E eu regulei aqui no máximo. Mas eu vou baixar aqui para o médio. Só regulei para esquentar rápido. Então, vamos deixar no médio. Em torno de 200 graus. Até ficar douradinho. Vamos aguardar, então. Bem, pessoal. Nosso empadão está pronto. Olha que maravilha. Deixei esfriar aqui um pouquinho. Mas ficou muito bonito. E cheirando demais, demais. Ficou aí 15 minutos no forno. Então, não é assim tão demorado. É relativamente rápido, né. 15 minutos. Então, vamos cortar aqui. Vamos tirar aqui um pedaço. Isso aqui deve estar muito bom. Mas deve estar muito bom. Vamos cortar bem cortado aqui. O primeiro pedaço. É mais difícil de tirar. Eu vou colocar aqui o pratinho. E vou tirar com uma colher. para facilitar aqui. Olha aí. Olha aí. Olha que maravilha. Hum. E o cheiro. E o cheiro maravilhoso. Vou virar para vocês aqui. Para vocês verem lá onde eu tirei. Ah, está cheirando demais. Então, vamos. Aquela hora, né. Aquela hora que eu tanto gosto. Meu Deus. Que vontade com esse aqui. Eu estou numa fome danada hoje. Está chovendo. O dia que está chovendo. Parece que o apetite abre mais ainda, né. Vamos experimentar essa delícia. A pimentinha está aqui. Mas não pode faltar de jeito nenhum. E eu vou tacar pimenta aqui com gosto mesmo. Todo tanto de pimenta é pouco. Vamos lá nesse alimentar. Essa está maravilha. Torta super fácil de fazer, né. Ou empadão, né. Como vocês preferirem aí. Vamos experimentar essa delícia. Hum. Gente. Mas está bom demais. Está gostoso demais. Ninguém acredita. Que isso aqui não foi feito numa panela. Um recheio todo preparado numa panela. Ele está maravilhoso. Uma delícia. E a massa. Hum. Hum. Bom demais. Mas está muito bom. Está muito gostoso. Hum. Vale a pena vocês fazerem aí na casa de vocês. Faça. Faça para ir para a família. Faça para vender. Que é muito bom. Muito bom mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.